Sabendo-se que para a construção da tabela verdade da proposição, aqui está ela, a tabela mostrada abaixo normalmente se faz necessária. É correto afirmar que, a partir da tabela mostrada, a coluna correspondente à proposição conterá de cima para baixo e, na sequência, os seguintes elementos. De cima para baixo e, na sequência, ou seja, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que resolver essa tabela, tá legal? Mas antes, o mais importante, provavelmente você já assistiu alguma aula de tabela verdade, que falaram para você, decora a tabela. Filho, foge disso. Por quê? Na real, você tem que saber a tabuada, o que cada um faz. Aqui, eu vou botar a tabuada do ou, que é esse símbolo aqui. Vou botar do e também, tem do e, vou botar na ordem. Vou botar aqui a tabuada do e, a tabuada do ou, que é esse símbolo, e a tabuada do sei somente se, tá bom? O que é que tem que fazer nelas? Por quê? A proposição ou é verdadeira ou é falsa, tá? Então, eu vou botar aqui o que você tem que fazer. O e, tudo v da v. Deixa eu botar. Você já vai entender o que é isso, tá bom? Deixa eu escrever. O ou, tudo f da f. Naquela aula que eu falei para você assistir, tem tudo isso, tá? E o sei somente se, iguais da v, iguais da v, e diferentes, né? Vou botar assim, diferentes, da f, beleza? O sei somente se, iguais da v, diferente da f, tudo bem? Você tem que saber isso na mente, tá? Tem que estar na mente. A tabela verdade, galera, ela mostra o resultado daquela proposição composta. E sempre, 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 galera, sempre, você tem que saber a tabuada lógica. Por quê? O resultado ou é verdadeiro ou é falso. E isso você vai usar aquele conectivo que está ali. Beleza? No e, sempre, tudo v da v. Ou seja, o e só é verdadeiro quando tudo é verdadeiro, tá legal? Tudo v da v. O ou, como é que é? Tudo v da v. Show de bola? Então, vamos lá. O e, como eu faço? Tudo v da v. O ou, tudo v da v. Repara uma coisa. Quando eu falo aqui no e, tudo v da v, eu estou te dizendo que ele só é verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Caso contrário, ele é falso. Ok? E o ou, quando eu falo que tudo é f da v, eu estou te dizendo que ele só é falso quando tudo é falso. Caso contrário, ele é verdadeiro. Show? E o c e somente ser iguais da v diferentes da f. Ou seja, quando os caras são iguais, o resultado é verdadeiro. Quando eles são diferentes, é falso. Tudo bem? Agora, vem aqui comigo. Repara uma coisa. Você tem aqui as expressões. É igual expressão isso, tá? Você tem os parênteses. O que é que tu vai fazer? Vai resolver primeiro os parênteses. Deixa eu dividir aqui. E por último, tu vai resolver esse carinha. Ou seja, você vai resolver primeiro esse cara aqui. Depois vai resolver esse cara. E por último, o parênteses. Tudo bem? É igual expressão. Agora, vamos lá. Aqui é P ou Q. Que esse é o símbolo do ou. Você vai ter que usar a tabuada do ou em cima do P e do Q. Simples assim. Olhando apenas para o P e para o Q. Vamos lá? Olhando para o P e para o Q. Lembrando, qual é a tabuada do ou? Tudo F da F. Então, vamos olhar só para a linha do P e do Q. Bate o olho na linha do P e do Q. Qual delas tem tudo F? Só as duas últimas. Então, só as duas últimas vão dar falso. O resto vai ser tudo o quê? Verdadeiro. As duas últimas vão dar falso. O resto é tudo verdadeiro. Tudo bem? Aí, tu ganha tempo. Está vendo? Como é prático demais. Agora, eu vou olhar para o E. para o E. Aqui é Q e R. Então, eu tenho que olhar para o Q e para o R. Usando a tabuada do E. Como é que é a tabuada do E? Tudo V da V. Vamos buscar qual linha tem tudo verdadeiro. A primeira e a quinta só. O resto não tem. Então, só a primeira é verdadeira e a quinta é verdadeira. O resto é todo, 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 todo falso. O resto é todo falso. Tudo bem? Agora que eu fiz esses dois, o que eu vou fazer? Vou resolver. Só que agora, galera, eu tenho que olhar o símbolo aqui, que é o 6 somente C e usar a tabuada dele. Qual é a tabuada do 6 somente C? Iguais da V, diferente da F. Vamos ver onde tem iguais. Iguais. Vamos marcar onde tem iguais. Onde tem mais iguais? Iguais. 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 Correto? Ou seja, aqui é verdadeiro. Aqui é verdadeiro. Aqui é verdadeiro. E aqui é verdadeiro também. Show? O resto é falso. Pronto. Essa é a tabela correta. Agora que eu tenho a tabela correta, eu vou olhar para o que ele falou. Ele falou que é de cima para baixo. Primeiro verdadeiro, ok. Segundo falso. Terceiro falso. Quarto falso. Está ok. Quinto verdadeiro. Sexto falso. Está ok. Só que agora, ele botou que era falso e falso. Só que é verdadeiro. Então, nosso item está errado. Nosso item está errado. Porque não vai ser desse jeito. Show de bola? Opa, gostou dessa dica? Então, se você quer acertar 80% ou mais na prova de raciocínio lógico do INSS, então você precisa vir para o grupo dos 5% no nosso curso para o INSS. Está aqui o link na descrição para você fazer a sua matrícula e chegar ao seu próximo nível no raciocínio lógico gabaritano e usando a seu favor. Você sabia que 95% dos estudantes saem do ensino médio sem o conhecimento adequado? E apenas 5% tem esse conhecimento adequado. Logo, são esses que passam no concurso. Então, se você quer passar no concurso, você precisa usar o raciocínio lógico em seu favor. Então, já clica aqui na descrição e faça sua matrícula no nosso curso do INSS e venha para o grupo dos 5%, o grupo de alunos que estão acertando 80% ou mais em qualquer prova de concurso utilizando o método MPP para gabaritar. Tamo junto para cima deles e vejo vocês nas aulas do curso. Até lá!